Fala Invictus e Invictus, sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo do canal E galera, tô trazendo uma sériezinha aqui que eu não trazia há muito tempo, cara Como ou não, aqui é a série Arsenal Esquecido E eu tô de PSG 1, meu camarada Essa arma aqui parece um pouco com a teco-teco, meu camarada Mas, porém, todavia, entretanto, meu camarada Ela não dá tiro tão sequencial quanto aquela lá Mas, se você prestar atenção aqui Eu tô de mira e eu consigo dar dois tiros sem que ela tirar a mira, tá ligado? Ela vem aí com cinco munições E, mano, puta que pariu, velho Essa arminha aqui é de matar nego a prestação, meu camarada Parcela em 12 vezes sem juros e toma no fulingão, enfim Fala, mas tem um cara aqui, double kill, hein, com o pai Ah, mano, o cara tem que se meter na briga dos outros Puta que pariu, mano, nossa senhora E galera, tá lá na loja lá de GP por 56 mil GP, né, cara E ela é uma bosta, meu camarada Puta que pariu, não sei por que eu tô querendo jogar com essa arma aqui Mas a série Arsenal Esquecido E agora eu sei por que ninguém joga com essa arma, né, né Agora tá explicado, cara Opa, peguei um cara aqui Tem que dar dois tiros pra matar, né Porque dois tiros ou um na cabeça Se o cara tiver de capacete É dois tiros na cabeça também Olha só, meu Meio God Pô, da boca aqui, vem com o pai E ela é boa que você dá o tiro Boa assim, né, em termos, pá, não sei o que lá Que você dá o tiro e não precisa tirar a fuck mira, né, cara Ó, vou demonstrar pra vocês aqui Eu botei a mira, pá Dei um tiro e ela não sai da mira Ela continua aqui Ela é quase uma teco-teco com demência, tá ligado Meio lerdona, pá, não sei o que lá E galera, se você tá precisando comprar um PCzinho em gamer aí Periférico do seu computador Tá precisando de placa-mãe, placa de vídeo, memória RAM, HD Tudo que você precisar pra computadores Mano, tem lá na compra de computadores Então passa aqui no link da descrição do vídeo E compra lá o seu PCzinho Ou seu periférico Ou seu hardware, né, cara Pra você tá adquirindo aquele desconto maneiro do Invicto Use o cupom de desconto InvictoFPS Que você vai tá como? Vai tá sendo um moleque maroto, meu camarada Vai tá comprando aí Um produto de qualidade Numa empresa top das galáxias E mano É isso aí é GG, tá ligado Então não deixe de passar lá e comprar o seu PCzinho gamer Ou periférico e tudo mais lá Com o cupom de desconto InvictoFPS Que desconto hoje em dia, meu camarada É sempre muito bem-vindo, né, cara Vamos que vamos concentrando na GamePennies aqui Porque puta vida, bicho Tá difícil, cara Tá difícil, cara Como não? Arma aqui muito boa, né Arma boa é outra história, né, cara Puta vida, bicho Não consigo matar ninguém Tá muito tranquilo Fez um triple, um double kill ali Puta vida, bicho É dois tiros, Fim É dois tiros, então tem que dar um tiro e correr Opa, só os caras de meados Os caras de meadinho estão com o tiro de alguém A gente pega ele na pinesia, meu camarada Vambora E hoje não tem facecamzinha, né, cara Porque tá de manhã para caralho E facecam de... Ó Dei um tiro e corre, velho Agora pulo aqui, boca do... Nossa, tio 99, leque Mas o que, Fim? Como não, mano? Que isso, Fim? Nossa, tio Vai ser foda de acertar aquele cara ali agora Tá na frenesia do Invicto aqui Vamos tentar, vamos tentar Vamos tentar Não tem facecamzinha porque tá de manhã zuda, né Opa, levei, levei, meu camarada Tirar um de HP do cara Puta vida, bicho Ninguém me ajuda aqui, né Pô, vocês são foda mesmo, cara Opa Como não, Fim? Como não? O cara aqui, ó Puta vida Ah, mas ok, Fim Não dá Não dá, mano E ela é boa para dar meus copos, ó Ó, ó Puta vida Os caras tivessem esse vídeo com galos, tá ligado? E galera, se você tá gostando do vídeo aqui Opa, tomando bumbum Tomando bocote Como não? É, tá gostando do vídeo, mano? Deixa aquele like pra mim aqui Que vai ser muito importante E se inscreve no canal Pra poder tá acompanhando aqui as... Não Tá faca não, Fim Toma esse nosso corpo aí, bocudão Nossa, tio Tancou Tancou não É porque essa arma errou emenda Nossa, 82 do moleque, cara Se inscreve no canal aí Que vai ser show de bola Deixa o seu like pra mim E galera, passa aqui nos parceiros aqui do canal Na descrição do vídeo Que você não vai tá se arrependendo, tá ligado? Os canais são top E pá, não sei o que lá E tal, ziban E... Opa, opa, Tancou Tancou não Meu Deus, essa arma é muito ruim Ruim, leque Agora eu sei porque que ninguém joga com essa bosta, mano Acho que ninguém nem conhece com essa arma aqui, mano Que porcaria, Tchue Puta vida, bicho Na moral, mano 2 barra 18 Eu vou ficar mais negativo que o Batman hoje Hoje é o dia do negativo Fudeu, corre bem Ah, mano, olha só 98 Para com essa zoeira aí, mano Quem criou essa arma aqui Tava de mal com a vida Na moralzinha Não tem como não estar de mal com a vida, cara Tava de mal com a vida para caralho Meu Deus, cara Não compra essa arma Na moral, galera Nem para testar Vocês vão se arrepender para cacete Que bosta de arma, moleque É dois tirão Para não ser que eu vou ficar daqui Calma, tio De caralho só que tem Ah, mano, esse cara tá com medo Puta vida Eita, lagu Eita, cuzão Travou a sala, tem Puta vida Volto na próxima Já é Cara, o Crossfire tá tenso Nesses últimos dias Puta vida, bicho Não dá nem para jogar na sala inteira De vez em quando Ligado A gente tá com o clã Que Na semana mesmo Tava com o clã Que pá, não sei o que lá Ou no beta Às vezes, cara E a sala cai, mano Não sei o que devolva O nosso Crossfire, feio O que vocês fizeram com o game, feio Puta vida, bicho Eu não sei o que vocês fizeram Com o game aí Mas, cara Vocês tão destruindo o game todinho Nossa senhora Puta vida Que Nossa, tio Que noscopa foi esse, feio Puta vida Matando a prestação Doze vezes sem juros, meu camarada Doze vezes sem juros Vem com o pai Ai, 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 mano Não, não, não Toma noscopa de novo, feio Vamos que vamos Deixa ele brincar lá Senão o moleque vai sair da sala Porque, porra Vai ser foda Vamos esperar entrar alguém aqui Que eu tô falando do Crossfire Cara Devolva o nosso game aí Porque vocês fizeram a merda com o game, cara Vocês tiraram os hacks Beleza É muito difícil ver um hack na sala aqui agora Mas, mano Que que vocês tão fazendo, feio E você, porra Vocês destruíram o Paraná É faca essa porra Vamos na faca então Ai, cuzão Filho da puta Tá ligado Não consegue jogar na sala O Crossfire tá todo bugado, feio Tá todo bugadão, mano Bugadão de merda Tá ligado As salas caem O bagulho e o ping fica 200 mil Eu não sei o que tá acontecendo não Mas, cara Tá complicado Espero que na próxima atualização Eles consigam consertar isso Porque senão vai ficar complicado, cara Vai ser foda Vai ser foda Vai chuchu Vai chuchu Como não O que bora E eu vou gravar mais só dois minutinhos aqui da sala Tá ligado Porque eu já gravei lá Oito minutos de sala E vamos gravar só mais quatro minutinhos aqui Pra ficar bonito Pra ficar bacana Pra não ficar aquela gameplay muito extensa E já mostrei a arma pra vocês, né Cara Já dei um noscopa muito maroto Do mamilo aqui E vocês viram que ela é uma bosta Na cabeça é show de bola Mas se você ficar mirando no corpo Que nem o Invicto aqui Que não tem noção de onde é o corpo menino Você vai se dar muito mal, cara Muito mal, cara Puta vida Vambora Nossa, o tio O tio Tem como você encher a sala E só ficar bonito, ficar bacana Falta mais um minutinho de gameplay aqui E a cara Ai, fudeu Ai, essa é do Sai, tio Já tá noscopa Puta que pariu Mano, é complicado Já que essa arma aqui Na moral Tem que ter skill do moleque doido Mas eu não tenho Então vambora Tava negativão lá no Paraná E já tô mais ou menos aqui Nossa, cara Tá levando geral Olha que puta que merda Calma, tio Não, não me viu não Já tem mirandinho, ó Olha como é que os meninos Tem mirandinho lá Esses caras são muito parceiro, né Ai, cuzão Nossa, tio Nossa, olha lá A prestação Doze vezes sem juros Aqui no carneio No cartão Pra não sei o que lá Vambora Sem comprovação de crédito E vamos que vamos aqui, ó E a cara aqui, mano Vou dar só no bocote Puta que pariu Eu errei Errou, Invicto Falta mais um minutinho de gameplay Cara, não esquece de se inscrever no canal Vou estar acompanhando o conteúdo Que o do Invicto errei Essa bala é muito tranquilo Na minha certeza Aqui no tranquilo Na minha aqui também Nossa, tio Ah, se tampou Não, tampou não Não, tampou não Que essa arma errou Puta vida Puta vida Ai, morri Porra, toma na boca Calma, tio Eita, cuzão Acabou a munição agora Acabou a munição, fim Agora corre, agora corre Corre, corre Que o cara tá aqui no Paraná Que vai vir no chão Nossa, tio Errei Puta vida Calma Uh, só vai, fim Peguei esse kill do moleque doido aqui Mas não pegue essa arma, galera Por favor, não compre essa arma na loja Porque, meu Deus do céu Vocês vão passar muita raiva, cara Puta vida Só se você for um Hiper, ultra, mega Super, prozeira na Sniper E você vai se dar muito bem com ela, tá ligado Porém, se você for um invicto da vida Você vai Você tomara no Furingão Calma, tio Dê a cara isso aqui de novo Porque eu vou estar mirandinho esperando você Nossa, tio Não é tu não Tu é esquilado O outro não era Vambora Coronel é problema Vamos não, vai Vai, dá a cara Dá a cara, dá a carasquinha Dá a carasquinha Aqui, a carasquinha A carasquinha A carasquinha Nossa, tio Não era assim, cara Tô, tio, bara, outro Eu vou ficar por aqui mesmo Então, esse aqui foi o vídeo, galera Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Pra mim Se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo Com a quantidade de amigos Que você tiver aí Pra você tá divulgando aí Pra ninguém comprar essa arma, moleque Na moral Acho que ninguém lembra dela Por isso que ninguém joga essa bota aqui Na moral Então é isso, galera Um abraço Até o próximo vídeo Valeu E Fui Tudo nosso, hein